Um dia o Estado usou o seu autoritarismo para tentar calar Jesus. Hoje o mesmo Estado fechou as nossas igrejas tentando nos calar. Nós fomos às ruas e lutamos contra isso. Estamos dispostos a ser presos por esse Evangelho! Onde estava seu candidato quando as igrejas foram fechadas nessa pandemia? Em Defesa da Família Onde está o Senhor?